Um dos homens mais ricos e poderosos do planeta, multibilionário, dono da Tesla, dono da SpaceX, dono do Twitter, que agora se chama X também, fez acusações gravíssimas sobre o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E essas acusações foram divulgadas pelo portal Metrópolis através do jornalista Sam Puncher. Eu vou deixar que vocês assistam aqui um pouquinho. A Mundiça gosta, é claro, da estardalhaço. Ela está dizendo, inclusive, que isso aqui é uma briga épica entre Tony Stark, o Homem de Ferro e Lex Luthor. Caralho, real, né? Ele falou, esse é um cara muito inteligente. A Mundiça... Um cara que tem repertório com bagagem. Gosto disso. Fala muitas coisas, não é verdade? Mas se você parar pra analisar mesmo a realidade, heróis não existem. E nós estamos... Caralho! Não, eu jurava que o Capitão América... Eu jurava que ele era Tony Stark. Operava em Los Angeles. Caralho! Cara, parou pra pensar... Parou pra pensar... Já parou pra pensar que o Magneto não existe, cara? Não tem um cara que consegue atrair metal? Não, não, não. Not for real, meu. Caraca, velho. Sem Batman. Em pleno faroeste de autoritários. Vou deixar pra que você assista... Tem sim, eu já falei, né? Eu já era com um Batman de dois mais de altura, né? Isso era assim, 11 da noite. Mentira, né? Umas 10 da noite. Alto pra caralho, com uma roupa assim... Realmente... É... Parece a cara, né? Parece... É... Ser feita pra... Pra... Aguentar a porrada. E até hoje eu não sei o que esse cara fez. Porque não tem notícia, cara. São caras que saem na rua, assim... Debaixo, ele bate mendigo, caraculo, sei lá. Se ele bate... Olha essa carinha do Ando Moura, velho. Essa carinha, velho. Cara, acho que é um herói. Do Elon Musk, aquilo que foi publicado no portal Metrópolis. Alguém no janeiro já viu um Batman? Fala não sério agora. Alguém no janeiro já viu um Batman? Na rua? Patrulhando? Tem o da Bahia, né? Tem o da Bahia. Pô, Bahia... Aqui é quase a Bahia do Sul. Ele tá em toda a lista, né? Cara, isso aqui parece de fake. Vai tomar no cu. Publicado no portal Metrópolis. Deve ser. We're... We're keep getting read. We're good that we knew about John Porc. He's working with Alexander de Moraes. He's demands from... Parece que o Ben... This... Judge Alexander. That's his name on Twitter. At Alexander. And there would be to... Caralho, o nome dele é Alexandre no Twitter, é só? É... Cara, quando você tem poder... Comprou o arroba, né? Que porra é assim? É, cara. Um... Imediatamente, nós estamos colocando, típicamente, duas horas para suspender uma conta ou face... Não, mano, ele é o de fag. Tá no Twitter de 2008. O de fag o caralho, 2017, mano. Não, não, isso aí... Ele mudou de volta e lada também. Porque ele queria voltar no mito. Cara, esse cara é um enigma. Eu amo esse cara. Alexandre de Moraes, obrigado por isso. Ele é meu herói, mano. Obrigado por isso. Caralho! Mano, a ditadura. Isso muda tudo. Peter Dioran. Betraga no thumb. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Socialismo, maldito socialismo. Eu te pariu, mano. E that was the final straw and we said no. Como você viu? I'm serious. And that was the final straw and we said no. Como você viu? Cara, se é que assim, o monarco tomou ban e ele falou, ó, isso aqui foi questão jurídica. E uma galeraça da turma do Eisen, né? Da turminha do Eisen, falando, não, ué, é o mercado, monarco, é a plataforma que a gente bane. Galerinha do Eisen? O que é galerinha do Eisen? Ah, você sabe, né? Elon Musk fez... Opa, o dinheiro saiu do caso, viu? Gravíssimo. Tendo compelido, inclusive, o deputado Nicolas Ferreira, mais conhecido por... Ah, não, mano. Caralho, nossa. Macote. A exigir do Elon Musk provas daquilo que ele está falando. Porque sem provas não dá pra... Como que eu vou ler isso aí, cara? Pô, tá em inglês, não? Tá ali pra traduzir. Elon disse que o Alexandre e Lula estão em complô pra colocar o seu dedo na eleição dele. Um membro do Brasília Congress... Não, como membro? Eu, como membro do Congresso... Ah, eu, como membro do Brasília Congress, representando milhões de people, eu pergunto a você mais informações... Us, Estados Unidos? Eu peço. Isso pode ser crucial pro futuro do nosso país. Nós precisamos de empregados do Brasil em uma safe zone. Não é nossa posição e responsabilidade. Will, Will, Dump? Não sei o que é isso. Vamos vazar tudo. E aí já era. Vamos botar essa porra pra bombar, tá ligado? Vamos botar essa porra na mesa. Então ele não tem provas, né? De que eles são fones manipulados. Não tem provas. Ele falou que é uma zona de segurança. Uma para mim, o Stalker, assim. Pra poder... Ah, mas aí eu também tenho provas que não é, né? Eu preciso da safe zone do Stalker também. Caralho, vai. Manda pra você, marca ele. Dá pra você fazer nada. Fica mais por nós. Arroba o Alessio. Enfim, ele falou que se alguém no Brasil vazar isso, vai ser preso, já era. Sem provas, não dá pra você instaurar uma CPI que investigaria o judiciário. Como nós tentamos fazer com a CPI da Lava Toga. Pra quem quiser aprender inglês, ouve aquele rédito da rouba, tá? Ouve aquele rédito lá que eu aprendi. Intensivo de um mês. Fui do zero a um milhão, tá? Não dá pra você pavimentar um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se você falou, você tem que provar. E o Elon Musk disse o seguinte, que antes dele provar qualquer coisa, ele quer assegurar... Porra. Cara, vou... Acessa aí, acessa aí. Acessa aí, acessa aí. Acessa aí, acessa aí. Valeu, barabim, pelo sete reais e mais três por um real. ...serem presos aqui no Brasil. Mas o que você não sabe é o que está sendo feito nos bastidores. Porque, diante do Twitter, diante das câmeras, os bolsonaristas sempre tentam parecer como os grandes guerreiros pela liberdade. Ah, merda. Caralho, não. Telejou esse cara, Nando Moura, filho da puta. Cara, é chato. Fica a lista dele, a lista. Alguém pega aquela imagem, por favor, cara. Ô, o povo acabou de mandar M aqui, tá? Falou que se você for aluna, tem desconto. Mas combinado é M. Tá? Não entendi. Varia do KG que você fez isso. Dependendo do KG, eu não entendi. KG? Meu Deus. É, ele falou, dependendo do KG, tem desconto. Não fala isso em live. Ah, caralho. Eita. Tá, porra. E se levar, amigas? Beleza. Ilha do Over! Ilha do Over! Mas vejam só, o que que o Flávio Bolsonaro... Aluna é menor de 15, a desconto é maior! Que isso, cara? Caraca, essa piada aí do Over pedófilo não tem graça não. Que isso, cara? Que que ele falou isso não, irmão? Que que ele falou isso não? Calma aí. Eu pensei não apeladíssimo, eu não falei não, cara. Caralho, ué. Que isso, mano? Sei lá, perdoa graça. Aí o cara vai ser demitido aí, vai ficar com forma de... Ah, é, né? Vai! Eu imagino tu ficar com forma de pedófilo na cidade de 3 mil habitantes, tá ligado? É o fim da tua vida, mano. Cara, se você continuar falando isso, não vai me dar nota. É, tá ligado a sair enxigando isso aí, cara. Eu não concordo com isso mais. Mas que estão fazendo essas piadinhas aí? Não, não, se perdi nem nada. Calma aí, o cara falou mesmo. Vamos lá. É fato. Não é brincadeira. O cara, vamos lá. Advogado novo, né? É. Menor de 15 anos é 14 também. E 14 é legalmente aceito. Então não é pedófilo. Inocente. O cara disse em entrevista ontem mesmo, depois que saíram essas declarações do Elon Musk. Ele também fez nas afirmações deste fim de semana uma defesa do impeachment do ministro... Pode olhar pra mim, cara. Isso tá bonitinho, né, cara? Tá muito... Ele é muito fofo, mano. O cara, acabou o vídeo agora. É Flávio. Que porra de Flávio, cara? É sempre o diálogo. Eu não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei. Eu continuo acreditando, Rosinha. Numa autorregulação do próprio Supremo. Entendi. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade. Uma autorregulação do Supremo. Cara, ele tá fechado com o Alexandre de Moraes. Eu tô com ele, então, mano. O Flávio acordou. Abriu os olhos, né, cara? Finalmente. É, o Supremo é autorregulado, né? Então, isso aí tá certo, porra. Ele já decidei tudo e tal. Sim, eu acho isso, cara. O Alexandre... Alguém tem que mandar um pra isso, né? O Alexandre... O Alexandre, né? O Alexandre, né? O Alexandre de Gritch. O cara tem a roupa, porra. O cara tem a roupa é o nome dele. Cara, o primeiro nome da tabela. Tipo, assim, tem 10 milhões de Alexandres. Só ele conseguiu pegar o arroba do Alexandre. Ele criou a conta em 2017, tá? Tem no mundo. Tem no mundo. Vamos ver aqui. Viado. 44 milhões de Alexandre no mundo. Tá? Ele é o Alexandre. Ele é o Alexandre. Dentre 44 milhões, ele tem o arroba. Tá bom pra você? Gente, retomar as regras da corte. Parar de ser toda hora... A sugada pra dentro de uma discussão que não é institucional... Olha o Matheus, por cima de hoje. Salve, Aizen. Tô curtindo demais a stream de hoje. A energia tá lá em cima. Manda um oi pro Flowest. Curtindo o quê? Salve, Aizen. Curtindo demais a stream de hoje. A energia tá lá em cima. Manda um oi pro Flowest. Oi pro Flowest. Pra que as coisas voltem à normalidade. Só vão ocupar a normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados. Essas imagens de Facebook aí... Cara, o Fernando Moreno... Amo a Facebook. E tá certo, Nando. Deixa o cara, velho. Vamos apoiar, Nando. O Nando tem o direito de ter sua opinião, né? É, Nando. Porra, Nando. O brigadeiro me perguntou... Vejam... O que teve aquela mancha com o brigadeiro, cara? Porra! Não, não estou mentindo. No vídeo de ontem mesmo... A TDAH, essa porra. Fez no TikTok. Eu falei isso daqui. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assista. Elon Musk. Mito da liberdade. E aí o Marcelo Brigadeiro me perguntou o seguinte. Pessoal, cadê a maior oposição da história numa hora dessas? E aí eu respondi. Cadê... Cadê a maior oposição da história? Se reunindo pra criar uma... Pô, duas pontinhas, mano. O cara fica se recitando. Então, cara... Ele se recita, vai dizendo... Parece que é o senhor de Moraes, né? Falando. Um cara importante, de verdade. A mão aí sai passeando. Deixa eu escapar aí, tá, gato? A opinião verdadeira. Opa, caralho. Valeu, Thiago. 14, Enix. Pelo 20 meses de Prime. Um pedido de fachada ou um pedido de impeachment fantasioso enquanto ameaçam os senadores que ousaram investigar o judiciário pelos bastidores. Sabia que ia ter servido em Lava Toga. Porque este filme do... Já tinha citado, já tinha citado. Ele não falou, ele só montou a imagem pra ninguém cobrar. Porra, tá falando pra lá não. Agora não foi a imagem. Show no hotel agora. Um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Esse filme eu já assisti. E você que me acompanha aqui no canal já assistiu também. Pô, quem não acompanha também, né? Deu... Deu mole na internet e tu vai ver o vídeo da lista do Lando Moura. Eu acabei com o Lava Jato. O Lá Solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu... Ô, Nanda, na boa. Te respeito muito, cara. Politicamente. Mas assim, usar um vídeo de fake... Nossa. Não é assim que se constrói pontes, tá? Não é assim que se constrói a democracia. Beleza? Acho paia usar vídeo de fake. Todo mundo nas ruas pra tirar Dilma Rousseff. Eu fui contra, sim. É importante trazer essa público também. A CPI... Quem é esse cara, mano? E da Lava Toga. Guilherme Briggs? É o Flávio. É o Guilherme Briggs? Eu fui contra, sim. Guilherme Briggs? Cara, o que Guilherme Briggs tá fazendo em política? Que porra é essa? Ele não meteu política no meu time só. Ah, não, velho. Depois ele fala que é isentão, né? A porra do time só vem. Mati, que socialista. Fazer essa público também. A CPI da Lava Toga. Ele fazendo vozinha pra tirar uma daí. Mais uma. Olha o bingo. Mas o pessoal vai. Ele votou pra me torcer o Lula. E se tiver que votar pra... Esse cara aqui perde da... ...torver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é pra ser verdadeiro. Você que é bolsonarista e continua seguindo esta família, eu convido você. Cara, ninguém segue. Eu só queria ver o vídeo só queria ver a parada do Elon Musk, cara. O Alexandre Amor, se pronunciou. Aquilo que eu falei desde 2019 sob a luz do... ...Mar Mendes e a... Já acabou, né? Já acabou, já, né? Trajando verde e amarelo. Cara, é só Bolsonaro o vídeo. É o maior tema do ano e o cara tá falando de Bolsonaro. O Monarch agora também, né? Que tá na agenda dele destruir. Quando o Bolsonaro retornar ao poder devemos promover o impeachment de todos os ministros do Tribunal Federal e aprovar uma lei estabelecendo que eles sejam eleitos para o cargo. Eliminando a eliminação pelo presidente e estabelecendo o limite de 10 anos sem pessoas de eleição. Caralho! Ah, e todo mundo elege o Alexandre Dídeo Moraes. Eu acho que ele é eleito, na moral. Um cara muito competente. Óbvio que seria... Proativo. Pô, ele é proativo, né? Engraçado, esses caras todos liberais falam que, tipo, ele tem que ser proativo na empresa dele. O ano inteiro o Primo Rico fazendo o vídeo falando pra ele ah, você é proativo senão você não vai crescer na empresa. Aí o Alexandre Dídeo Moraes é proativo, faz o que... Tá trabalhando? É, tá trabalhando, trabalhando mais. Tipo, ele tá fazendo algo além do que ele deveria fazer, mas ele tá sendo proativo. Aí esse pessoal fica de chorinho. Ah, vai se fuder também, porra. Não fala isso por de um leves aí, não, mano. Senão ele vai falar que você tá... Imagina o Alexandre Dídeo Moraes e ele se inspirou no Primo Rico. Ele falou, caralho, eu tenho que fazer uma coisa nessa porra, mano. Eu quero enriquecer. Quero um bilhão. Porra. Ideia é riscais, hein? Ideia é riscais, hein? Cara, bora ver essa porra. Não, opinião... Cara, faz muito tempo que eu não vejo. Caralho. Faz uma pergunta. Acho que faz uns 5 anos que eu não vejo. Pô, bota o Alexandre Porto pelo menos, mano. Esse cara é muito cringe, mano. Alexandre Porto... Ele fez vídeo, ele deve ter feito também. Porra, Alexandre Porto vai estar... Vai estar discutindo o canal da IAC. Absurro, não. Bota só o Alexandre Porto, vê se ele apagou o canal. Cara, deixa eu domar o Xadoban, tá? Tá, tá. Caralho. Pô, a verdade incomoda, mano. Bora. O Alexandre Moraes só pode ter o Alexandre. Só pode ter o Alexandre, ele se faz. Mais um vício. Esse cara é uma ameaça. Também o blockchain é o carto dele, isso aqui. É o blockchain. Parece a ARG de... Cara, o filho é do... de cripto. O filho é perdido na namora aí. Exato. O vídeo, Elon Musk está atacando Alexandre de Moraes no X. Elon Musk fez vários tweets dizendo que Alexandre de Moraes... Deixa eu pôr a verdade de atacar agora. Está tomando medidas ditatoriais e que está violando a Constituição brasileira e violando as leis brasileiras. Elon Musk disse que vai publicar, vai tornar público... Que lei brasileira. Que lei brasileira. ...as demandas de Alexandre de Moraes... As demandas ou não, as ordens de Alexandre de Moraes que ele está dando de censura para que o Elon Musk censure contas, delete contas... Como é que ele drameia a hora nisso aqui? Ele vai falar do Bito também? Que nem o Nuno Moura? Ok, contas... E o Elon Musk está dizendo que vai reverter todas essas medidas. Dizendo que as contas foram banidas... Ele vai ligar a IA dele para discutir. Conta, por exemplo, do Monaco... Porque ele gosta de programar a IA para discutir, né? Ele não conversa com ele. O Monaco já não está com a conta no Twitter aí, pô? Cara, acho que ele está com a terceira conta. Mas é a outra. Mas é a terceira conta. Foram bloqueados, vão voltar ao ar. E que o Elon Musk não vai mais obedecer nenhuma ordem do STF ou do Alexandre de Moraes. Não apenas isso. Ele fixou isso no seu Twitter. Agora, milhões de pessoas no mundo inteiro estão vendo isso. Milhões... O gigante internacional acordou. Milhões de pessoas no mundo inteiro estão comentando que o Brasil está se tornando uma ditadura. Essa é a opinião dessas pessoas. Para, né? Para com isso, cara. O Alexandre só queria salvar o meu país, né? Desse cara de tentar, né? Alguém tem que tentar. Cara, olha só. Tivemos vários presidentes. Todos falharam. Um juiz, talvez, é certo, tá ligado? Tem que pensar novos horizontes também. Cara, o brasileiro é muito cabeça fechada, né? O meu está durazinho a cada 60 anos está bom pra caralho. Caralho, juiz de ciário. Isso é cama de tudo também. Vai ter malucuma. É muito conservador, o povo não consegue ver pra frente, tá ligado? Bom, porque se eu der aqui minha opinião também, não sei até que ponto eu posso dar minha opinião, mas... Ah, pedindo a ditadura militar, porra, esses dias? Cês da puta? Porra, eu quero a ditadura dos judiciários. Militar já teve, mano. É, vamos variar, né? Quais? Vamos variar essa porra. Mais o que a gente pensa nesse país. Segundo o Elon Musk, o STF vai impor multas milionárias. É, porque, claro, né? O que você acha que o STF vai fazer agora que o Elon Musk está se recusando a obedecer o STF? Então, segundo o Elon Musk, ele vai impor multas milionárias e já ameaçou prender os funcionários do ex que vivem no Brasil. Mas é claro que o STF vai prender os funcionários do ex que vivem moram no Brasil, que nem são eles que tomam as decisões, vai prender democraticamente, né? Não vai ser ditatorialmente. Se inocentes são presos por mando do STF, eles são... Cara, tô duvido muito. Tô refletindo muito sobre isso, cara. Não é inocente, né? Se tu trabalha pra um fascista, tu trabalha pra um fascista também, né? Uou! Tem dez fascistas numa mesa. Tu chega e senta na mesa. Não, não, não. Eu acho que eu vou além, cara. De verdade, se tua empresa tem um acionista fascista... Puta aqui... Não, tá um nazista. Então, velho. Essa aí ninguém esperava. Não, fala só, porque assim, tu tá trabalhando, eu dou dinheiro pra um facho. Então é isso. Eu acho que se você trabalha na empresa que tem um acionista... Então, mas aí só. Fascista? Você tem que sair dessa porra. Mas, pior que o trabalhador tá sendo explorado, então, nem conta. Tá assim, não. Foda-se. Ele tá dando dinheiro pro cara, né? Pior ainda, ele é burro. Sendo explorado no mundo atual. Pelo amor de Deus. Faz live, faz vídeo, não sei. Não é porque a gente é o dia fascista que a gente é maior moeda. Moeda do Caim West? É. Porra. Queria um golpe. Ele é explorado porque quer. Vai dar dinheiro pra faixa. Filho da puta. Democraticamente, né? Não são presos ditatorialmente. Então, o Elon Musk também comparou o Alexandre de Moraes a Darth Vader porque talvez com aquela foto que ele usa aquela capa preta e outros tentando entender. Talvez porque ele usa a capa preta. Boa! Os influenciadores também compararam com um super vilão e tal. Isso são... Cara, de verdade. Esse vídeo que tá uma bosta. É muito cringe, mano. Pô, Porto, fala uma real aí. Poder. Como você adquirir poder no mecanismo que nós vivemos hoje? Pô, Porto, cara. Ele é Darth Vader. Ele é Darth Vader. Vai se fuder, mano. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?